Eu também tô de outro, eu também tô de outro, eu também tô de outro. Agora, agora vem, 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 tá todo mundo aqui. Você já está morto. NANI? Bora, Drago, começou. É em voz cá, Drago. Porra, tu me chamou pra assistir, cara? Porra, véi. Eu chamo. Caralho, o negócio tá evoluindo. Bom treinamento. Tá achando que, rapaz, aqui é molando dois, pô. Eram desinformados. Aí, junto vai, faz aquela patotinha do mal. Eita. O que é que cê? Ninguém avisou, tá ligado? Eu só tava vendo. Fui por cima essa porra. Juntleta, não. Todo mundo conversando aí, merda de passagem. Ó, aproveita, diva isolada, diva isolada. Fome ela! Mata ela! Pega! Deu não. Pega! A vida da OB aí, tá faltando a vida. Muita. 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 Morri. Quem vê onde tá a OB fala, o outro não tá podendo falar muito não. Não. Eu vou falar. Valeu. Valeu. Ô, ô, ô. Naimi tá lá no... Caralho. Reagrupa! Reagrupa! Volta e reagrupa! Volta e reagrupa! Volta e reagrupa! Volta! Pega a Zarya! 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 É Cesar e diva essa porra! Dragona diz que não tem sinergia, mas a gente tem que preparar essas porra! SHINUP! Pega uma fara, SHINUP! Por favor, véi. Tá ficando feio já, véi. O pneu voando! O pneu voando! O pneu aqui! Ih, maluco! Pegando meca! Pega essa fara, SHINUP! Ih! Acabou a matriz! Acabou a matriz! Tá sem res! Dá um no poto lá, mano! Ui! 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 Não deixa... Dá uma foca aí, amém? Por lá que eles estão isolados. Volta, 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 volta! Que tá muito isolado! Precisa pegar a fara pra comer essa porra toda, véi! Cuidado com a armadilha de Junkwrest aí, porra! Você tem que parar de ficar atravessando! Tá ligado? Aquela frase da mamãe que a mamãe fala Olhe por dois lados antes de atravessar! Pronto! Você não faz! Você simplesmente vai! Confia no Amulano e se pode! Dentro 1! Dentro 1! Dentro 1! Descabe se botar a cura! Ah, véi! Fala de zilis! Puta na cura! Olha! A bolinha, Léo! Eu... Eu sem bolinha! Eu... Eu aceito minha morte, véi! Vou salvar? Uh... Bolinha, Léo! Galera, vocês estão em desvantagem, não vou puxar! Shinobi tá fazendo o que com essa 3? Eu já disse pra pegar uma fara! Vai, tenta pegar a chuta aí! Outra que eu tô de ult também, vou combar! Eu também tô de ult, eu também tô de ult! Agora, agora vem, vem! Não! Não! Isso aí é legal! Tadam! 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 Não dá, animal! Ah, eu já perdi, Mecha! Tô isolado aqui! Preciso de cura! Preciso de cura! Perdi, Mecha! Junkwet! Ai, ele fica fronteando no pack da esquerda! Esse mapa é sempre o pack da esquerda, vocês! Pega essa porra desse Junkwet! Tô lá no meio, amor! Torre, 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 torre! Junkwet 1 por trás! Junkwet pegou vida! Tá cheio já! Junkwet 1! Junkwet 1! Junkwet 1! Mata! Pega a D.Va! Pega essa D.Va! Mata a porra! Tá vivo de novo! Mata, mata, mata! Fui slipado, fui slipado! Cuidado, Elliot! Mata, mata! Junkwet 1 porra! Já que eu fui aqui! Pega a Orissa, come ela! É a mua! Pega a Orissa! Caloço! Pô! Essa deu trabalho! Pega a Orissa! Pega a Orissa!